Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. É muito bom estar nessa tarde aí com você ou nesse momento qualquer em que você acessou o canal do YouTube da Boas Novas e está assistindo a nossa programação. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Eu quero também te convidar a entrar no nosso site, a conhecer a nossa programação e também a compartilhar com os seus amigos, com a sua família a Boas Novas. Eu quero também pedir mais uma coisa para você. Você que tem uma sugestão, um tema que você gostaria de ouvir a gente tratar aqui no programa, manda um e-mail para a gente, liga para cá, fala com a produção e se você quiser participar também, liga e participe. Esse é o espaço. É o espaço feminino, é o espaço para mim, para você e também é o espaço para nossas convidadas de hoje. Elas estão estreando aqui, é a primeira vez que estão aqui. A gente até brincou do nervosismo, mas está tudo certo que a gente está em casa. Então, eu vou apresentar. Eu estou aqui com a Vanessa Matos, que é psicóloga. Deus abençoe. Obrigada pela presença. Obrigada. Também vai estar com a gente, fazendo uma higienização facial e conversando sobre esse assunto, a Valéria Nunes, que é esteticista. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade, tá? Pode deixar. Vai conversar, a gente vai bater um papo bom aqui hoje. E vai cantar, adorar ao Senhor, a Michele do Vale, a música Nos Teus Átrios, do CD Nos Teus Átrios. Isso. Fala um pouquinho como é que é. É um prazer enorme poder estar aqui com você. Obrigada. Muito feliz. O CD tem sido benção por ano que eu tenho passado. Ah, tudo começou, foi assim, há três anos atrás. E Deus falou assim, ó, chega de cantar só dentro da igreja, porque eu era ministra de música desde os 13 anos e Deus falou assim, não, começa a expandir isso. E Deus me concedeu essa oportunidade, a gente tem viajado aí em outros estados, tem andado por vários lugares e tem sido benção. Que benção. E a gente vai ter também com a Larissa Aires, ela vai ensinar pra gente, a chefe de cozinha, um pirarucu grelhado com brandade de palmito, pupunha e vinagrete de pimentas. Eu que sou lá no Norte, fiquei com água na boca, porque o pirarucu a gente usa muito, é um peixe, lembra o bacalhau, mas ele é muito mais gostoso. E essa receita você não pode perder. Mas vamos então pra esse assunto, dar uma introduzida nesse nosso assunto, falando sobre cuidados pessoais. O que seriam esses cuidados pessoais? Eu acho que é o cuidado que não só a mulher, mas todos nós devemos ter conosco mesmo. A questão com higiene, com autoestima e que ao longo do tempo determinadas situações vão desgastando e a gente vai reproduzindo, vai refletindo isso que não está bem por dentro. E de alguma forma a gente precisa estar atento. Nós mulheres precisamos estar atentas a esse cuidado que a maternidade às vezes deixa esquecer, o trabalho, o cotidiano, os problemas, a rotina mesmo faz com que a gente se esqueça. E é interessante que a gente tenha cada vez mais essa preocupação conosco. A gente de alguma forma tende a olhar sempre pro outro. A mulher principalmente com esse lugar de cuidado, de organizar. Cuida do filho, cuida do marido e às vezes esquece um pouquinho dela. Exatamente. Esse cuidado fica sempre no outro, né? A maternidade faz isso, né? E é interessante que nós nos cuidemos, né? Que legal. É, e assim, eu acho interessante até porque a mulher, principalmente, se ela está com uma baixa autoestima, se ela está com problemas pessoais, ela não se preocupa em se cuidar. E ela só vai... Tem segundo plano. É, vai ficando anêmica, vai se apagando completamente. E quando uma mulher, ela tem uma autoestima, ela se preocupa em se, ela se preocupa com a família, mas ela se preocupa com ela, ela procura uma esteticista, ela procura um centro de estética, ela se cuida em casa quando ela não tem condições de procurar um centro estético. Eu costumo dizer que até esteticista é um pouco psicóloga, porque ela chega lá no nosso espaço, ela chega lá no nosso espaço, deita na maca e começa a desabafar, contar a vida, falar dos problemas com o marido. Mas é um momento muito bom para elas. Ela sai dali de alma e pele limpa. Porque é produção de saúde, né? Sim. E produção de saúde você faz em qualquer lugar, não tem um lugar específico, né? E só o próprio momento de estar se cuidando já é troca de energia, já é bom, já é bem-estar, né? E eu acho que é um objetivo a ser alcançado. Sim. Com certeza. Eu, assim, eu quando falo de cuidado, né? A gente acha que só quem pode se cuidar é aquela que tem modelo manequim, né? Ou então parece que só ela se cuida. É, só ela se cuida. E eu até estava assim comentando, né? Nos bastidores, né? Que pra mim é um pouco mais difícil, porque a gente é um pouquinho mais cheinha. Às vezes as pessoas falam assim, é porque come muito, é porque não sei o quê. E a gente, eu tenho endometriose, né? Eu não consigo emagrecer, não tem como. Mas, assim, eu me cuido com todo cuidado. Eu gosto de estar sempre com o cabelo direitinho, a unha, porque isso faz bem pra gente. A gente sair não importa o que a pessoa está achando. A gente tem que estar bem. E também não é só a aparência, né? É, não é só a aparência. A gente fala de cuidado pessoal, a gente pode falar de dormir bem. Sim. Isso aí. De se alimentar de coisas boas e não só de alimento físico, mas também intelectual. De cuidar da alma. De cuidar da alma. É, e há lugares que fazem bem, porque a gente fica muitas vezes em casa, né? A gente fica meio que fechado pro mundo. Então, me cuidar pra sair, pra caminhar. E a gente fala isso também, os idosos sofrem bastante, né? Sim. Tem uma vizinha que é idosa, então, às vezes, quando eu vejo ela estar andando bem devagarinho na frente de casa, eu acho tão fofo, porque ela tá ali, sabe, se movimentando, se cuidando e vivendo, né? Uma vida mais saudável. Então, envolve muita coisa, né? Sim. Essa questão dos cuidados pessoais. Sim, quando eu falo de idosos, então, eu amo, porque eu cuido do meu tio, né? É. Dos meus tios. E meu tio idoso, ele também faz isso. Procura estar sempre em atividade, estar sempre sorrindo, brincando, comunicativo. Isso é importante. Michele, então vamos de música? Vamos, claro. Eu espero que você venha aqui pro centro dessa sala, pra gente adorar o Senhor, com a música Nos Teus Átrios. Nos Teus Átrios. Nos Teus Átrios. Nos Teus Átrios. Santo, acima dos céus, Cordeiro vivo, Emmanuel, com meus lábios eu louco a Ti, com meu corpo adoro a Ti. Santo, acima dos céus, Cordeiro vivo, Emmanuel, com meus lábios eu louco a Ti, com meu corpo Adoro a Ti. Amo, 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 ame, 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 ame. Não consigo me conter com teu poder. Não consigo me conter com teu poder. Amo, ame, 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 ame. Amo, ame, 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 ame. Amo, ame, 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 ame. Amém. 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 Voltamos aqui com a Valéria Nunes e a Gisele também, que está aqui, a nossa cobaia, vou dizer assim, não, né? Nossa modelo. E ela vai demonstrar aqui uma higienização facial. Essa higienização é para quê? É um cuidado diário que a gente tem que ter com a pele. Hoje eu vou fazer uma higienização facial que a gente tem que ter pelo menos uma vez por semana, que inclui a esfoliação. Tirando a esfoliação, todos os dias é um passo a passo normal que nós precisamos fazer. Posso começar? Vamos lá. Eu vou começar com o demaquilante, que ela está com um pouquinho de maquiagem, então eu vou... Ela está aqui toda pronta, com o cabelo. Mulher não quer, né? Sujar o cabelo, né? Vai tirar a maquiagem. Mas é muito importante tirar a maquiagem, principalmente na hora de dormir. Muitas mulheres dormem maquiadas. Isso destrói a nossa pele. E fale. É muito importante todas as noites, antes de dormir, fazer isso. Você está passando o quê? Eu estou passando primeiro um demaquilante. Só para tirar o excesso da maquiagem dela. Pó, base. Blush. Tudo que ela se preocupou em sair de casa produzida. São camadas, né? Porque tem o prime, tem o protetor solar e realmente vai obstruindo os poros. Vai. É importante deixar a pele respirar, né? A pele precisa muito respirar. A gente precisa equilibrar o pH da pele. Hoje a gente está falando de cuidados pessoais. E a Vanessa... Valéria. Valéria, desculpa. Está mostrando aqui essa questão da importância de limpar a pele. Até mesmo se você for fazer outra atividade, uma atividade física, né? Muitas pessoas vão do trabalho direto para a academia. Sim. Você indica que tire também a maquiagem para poder... Não, até pode ir para a academia com a maquiagem. Mas chegou em casa, vai limpar a pele, tira toda a maquiagem. Agora eu vou passar um sabonete facial nela. É muito importante a gente utilizar o sabonete facial. Porque o pH do sabonete facial, ele é diferente do pH do sabonete corporal. E as pessoas acham que é a mesma coisa. Só que não é. Faz muito mal para a pele. Na hora do banho, pega, toca o sabonete no rosto. Não pode. Tem que ter os dois sabonetes ali no boxe. Tenho certeza que não pode. Tenho certeza. A Dema, toda a gente também, uma vez eu fui, ela falou, você lava o rosto com o quê? Eu falei, com o sabonete. Qual o sabonete? O facial, por favor. Nela, por exemplo, eu estou usando o sabonete facial anti-acne, que ela tem uma pele acneica. Então você tem que se preocupar em usar o sabonete facial para a sua pele. Pele oleosa. E esse sabonete pode ser líquido ou aquele barra, né? Pode ser líquido ou em barra. Nela eu estou usando o líquido. Aí você vai dar preferência da pessoa de manusear melhor um ou o outro. O que é mais fácil de encontrar também, dependendo de onde a pessoa mora. E tem de todo preço, né? Tem. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Mais ou menos. Tem a preguiça. Não pode ter preguiça, gente. Preguiça não é de Deus. Como fala o Samuel. Meu filho, de três aninhos ele faz isso, não é de Deus. Não, é de Deus mesmo. Principalmente na hora de cuidar da nossa pele, né? Verdade. Às vezes a gente chega em casa cansado, que é só jogar uma água no corpo e dormir. Mas não dá. No outro dia a sua pele, você acorda com a pele detonada. É bom até para a ordem, porque se a gente for parar para pensar, faz até sujeira no travesseiro da gente, né? Faz. Mante, travesseiro, rímel, delineador. Agora eu vou passar o esfoliante. O esfoliante, ele serve para tirar todas aquelas células mortas da nossa pele. Esse esfoliante, posso fazer caseiro? Tipo, usar açúcar? Existe? Não, não tem que falar a verdade. Olha, eu escuto muito essa história, eu vejo essas coisas na internet, mas no meu ponto de vista, não tem resultado. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque aí tem química, tem outras coisas, outros componentes, né? No produto que faz diferença. Fazem muita diferença. A gente vai esfoliar a pele dela. Não pode esfoliar com muita força também. Você não acredita, né? Porque você acaba agredindo a pele. E não pode esfoliar a pele mais de uma vez por semana. Porque senão você acaba sofrendo o efeito que a gente costuma chamar de efeito rebote. Você faz efeito contrário. Você vê que tá fazendo movimentos circulares, né? Circulares. Sempre esses movimentos circulares. O esfoliante também é um produto que você encontra de todos os preços, né? Todos os preços. É, e às vezes vale a pena você investir. Nossa, já encontrei esfoliante, já vi esfoliante de menos de R$10. Aham. Você inverte, por exemplo, R$10 e você vai usar durante muito tempo. O ideal é você esfoliar uns três minutinhos. Parece uns grãozinhos ali. Eles têm uns grãos. Eu já vi feito de semente também, né? Esses grãozinhos. De semente de morango. Eu achei tão interessante. Que tudo que gera uma fricção no rosto, né, acaba... Esfoliando. Existem esponjas e escovinhas pra rosto. Tu indica isso? Elas são boas. São boas, sim. Mas também deve ser evitado usar sempre, né? Não, sempre não. Você acaba agredindo a pele. Principalmente a pele do rosto. Esse cuidado também é maravilhoso, né? A gente se sente mais amada. Você não pode dormir aí, hein? Cuidada, né? Fica acordadinha. Geralmente eu mesma cuido de mim, mas quando eu vou pra outra pessoa cuidar de mim, é uma diferença. É, verdade. Você acaba dormindo. Relaxa. E é gostoso isso. Você tem alguém... Um dia especial pra você tratar a sua pele no rosto. Às vezes também é uma massagem corporal. A massagem, então, é a melhor parte, né? São tantos cuidados, né? Que a gente pode ter. Aí vai... Essa cadeira me lembrou a minha dentista. É outro cuidado que a gente tem que ter, né? Muito importante. Com os dentes. Vai ficar bem refrescante aí a pele. Nossa, a pele sai até mais branca. É, pra quem tem pele oleosa, é também super... É mais importante... Mais importante ainda. Porque a pele oleosa, ela parece que retém mais as impurezas. E mais importante ainda, você não deixar a maquiagem na pele oleosa. E você usar a maquiagem específica também, o protetor solar específico. E protetor solar, as pessoas têm mania de usar só quando vão à praia. Principalmente aqui no Rio, as pessoas acham que você tem que usar. Mas hoje é diariamente, né? Toda hora. É diário, de quatro em quatro horas. Principalmente se você trabalhar na rua, você tem que retocar o protetor. Até aqui no estúdio também, que é cheio de luz. A luz aquece, gente. Exatamente. Em casa, no inverno. Eu tenho clientes que chegam no meu espaço aí, fazem uma limpeza de pele, eu recomendo protetor diário no dia a dia, por favor. Mas tá no inverno, mas precisa. O cuidado é maior nessa região dos olhos, né? Pra não agredir os olhos mesmo. O sol, ele acaba manchando a nossa pele. Ela tem manchas, mas são manchas de acne. Que aí seriam outros cuidados também. Mas o sol também, no dia a dia, sem proteger, mancha a nossa pele. Agora eu vou passar... Então a gente primeiro limpou, né? Sim, a gente... A parte, demaquilou. Demaquilou, a gente limpou, esfoliou. Agora nós vamos passar um tônico facial, que é pra equilibrar o pH da pele dela. Que tudo que a gente fez agora, desequilibrou. Agora a gente vai equilibrar novamente. Entendi. É o tônico. Isso. Tônico facial também você encontra de vários preços. Vamos dizer, demaquilante, sabonete pro rosto. Esfoliante. Esfoliante, tônico. Tônico. E hidratante? Hidratante. E depois o protetor solar. Seis. Não, pra dormir eu preciso, né? Antes de dormir, não precisa do protetor solar. Tá. Porque esse passo a passo aqui, o ideal é você fazer, no mínimo, duas vezes ao dia. Às vezes, quando a pessoa vai dormir, ela usa um ácido, né? Pra clarear, manchinha. Quem utiliza o ácido, então, que não pode esquecer nunca do protetor solar. Muitas mulheres ficam com a pele manchada porque usam ácido. Muitas usam o ácido como curiosa, sem procurar um esteticista, sem procurar um dermatologista. Sem orientação correta. É muito importante isso. E aí, usa um ácido. Buscar a orientação. Agora eu vou passar o hidratante na pele dela. E também tem os hidratantes específicos para as áreas dos olhos, né? Sim. Esse daqui é pro rosto todo. Eu não trouxe vários. Esse é em creme, mas existe em gel. É em creme, existe em gel. Aquela água termal também é bacana. Muito boa. Muito boa. Aquela água termal. Dá um fresh. Nossa, ela é ótima. Refresce com a pele. E até aquela água termal, você encontra de vários preços. Uhum. Ela é mais... Diferente do hidratante, ela é um pouquinho mais cara. Mas você encontra também, às vezes, o sentido de passar o hidratante facial. Na testa, a gente faz sempre assim. Aqui a gente sobe. Aqui a gente sobe também. E o cheiro também é tão calmante, né? Olha que cheiro maravilhoso. É muito bom, muito gostoso. No sabonete, no hidratante. Tudo isso estimula a gente, né? Acho que ajuda nessa paz, nessa alegria. Só dá uma secadinha na pele dela para tirar o excesso. Para a gente passar o protetor. Fala do trabalho. Para te encontrar, a gente te encontra onde? Eu moro em Nova Iguaçu. É, então quem está em Nova Iguaçu, posso regalo. Encomendador Soares. Eu montei... Minha sala, na verdade, eu montei tem pouco tempo. Eu trabalhava numa clínica. E aí eu fui demitida e resolvi abrir o meu espaço. Eita, que desafio. Um baita desafio. Mas está dando certo. Então, pronto. Qualquer informação, tem o contato dela? Eu deixei meus contatos, deixei a minha página, que é a estética Valéria Nunes. Deixei e-mail, telefone. O pessoal da Baixada é só me procurar. E aqui está a Gisele, cada vez mais. Agora, para finalizar. Vai ser sem o lance de paz. Relaxada. Eu vou passar o protetor. Também é um protetor facial? Protetor facial. Eu adoro o cheiro desse protetor. Esse protetor, você está falando... Qual é? Ele é de 60? Qual é? 50. 50. Você recomenda a partir de quanto? Porque tem o de 15, né? Depende muito da pele. Mas, geralmente, principalmente para o rosto, eu recomendo a partir de 30. Se for uma pessoa mais morena do que eu, no mínimo 30. Aí vai tirar esse branquinho. É, vou de tirar com o excesso. Mais uma camada de maquiagem. Ela vai ficar muito, hein? Exatamente. Para mais um novo dia. Aí a noite fazer, quando chegar em casa, fazer toda aquela limpeza novamente. Então, a gente vai... Vai... Só terminar aqui rapidinho. E a gente vai continuar a conversar sobre o tema de hoje, cuidados pessoais. A gente está aqui cuidando da Gisele. Tenho certeza que ela está feliz da vida, relaxada. E assim também, nós devemos estar todos os dias, felizes da vida, relaxar diante das situações da vida, encanhando com paz, com amor, com alegria. E também, com essa beleza, né? Que Deus nos deu. Temos que cuidar do nosso corpo. Obrigada, viu? Obrigada, Gisele. Deus te abençoe. Amém. E agora você está pronta para outra. Pronto. Eu vou voltar aqui. Pode ficar aqui. Eu vou voltar aqui com a Valéria. E vamos conversar. Continuar conversando com a Vanessa e com a Michelle a respeito desses cuidados. Vocês também ficaram relaxando aqui, hein? Eu estou sentindo. Ficamos muito. Com certeza. Muito bom. Isso é muito gostoso, gente. É muito gostoso. É bom relaxar. É um cuidado pessoal. Às vezes a vida é tão corrida, trabalha para lá, cuida do filho, porque corre, faz almoço, lava roupa. E aí a gente não lembra de relaxar. Até para dormir a gente vai tensa para a cama, né? Mil pensamentos. Você deita e começa a programar todo outro dia, tudo que você tem que fazer no outro dia. Mas fica preocupada. A palavra de Deus diz que cada seu dia tem o seu mal, né? E na oração que Jesus nos instrui e fala, para a gente falar dos cuidados desse dia, né? Que a gente precisa se preocupar. E qual são mais que você vê na clínica, doutora? Que você vê as pessoas chegando assim, é como você falou, da autoestima. Quais são as dificuldades delas de se cuidar? Principalmente estar muito referenciada ao outro. Quando é mãe, está referenciada ao filho. Às vezes a sua família, a mãe, ao pai, ao cuidado com os mais velhos, né? Que a gente precisa ter. Ao trabalho. Às vezes o trabalho sobrecarrega demais e está sempre referenciado e não consegue o tempo para se cuidar, para respirar, para limpar a pele, para se tocar. Porque às vezes a situação econômica a gente sabe que está muito difícil. Aí você não tem o momento de ir para um espaço específico. Mas a gente não se toca, a gente não se sente. O banho é rápido, tudo é muito rápido. É electrônico. Exatamente. São coisas mecânicas e você não se sente, você não se percebe. E nem respira. É uma coisa que a gente precisa para dormir, né? A gente fica com a preocupação do dia a dia e não respira. Nós não respiramos, não nos sentimos e não nos pensamos. Então é importante se pensar, é importante se sentir diferenciado do outro. Eu tenho um filho, eu cuidei, agora eu vou me cuidar. Sabe uma coisa que eu percebi, que eu tenho visto? Eu lido muito com pessoas, porque na igreja, meu marido é pastor, eu sou líder de mulheres. Então muitas mulheres quando estão depressivas, elas têm algumas características muito específicas. Elas querem se esconder do mundo, né? Sim. Então elas ficam em casa, presas e não tomam banho, não se cuidam, não cortam unha. A autoestima vai lá para baixo, né? Sim. Então é uma característica também de uma pessoa, quando ela está bem, é ela estar bem com ela em todos os sentidos, né? Ela se cuida, ela gosta de estar bem apresentada para os outros. Sim, eu acho que a mulher tem que reagir todo dia. A gente tem uma atividade diária muito pesada, né? Uns cuidam de muitos filhos, outros tem trabalho, chega em casa sem cuidar do esposo, outras coisas. Eu acho que a gente tem que tirar um tempo realmente para a gente, é esse toque que a psicóloga estava falando. A gente se tocar, a gente cuidar da nossa pele e tudo mais, e também cuidar também da nossa alma, do nosso coração. Tirar um tempo com Deus, né? Tirar, pedir a Deus para que Deus penetre no nosso coração e limpe. Então o momento que a gente tira conosco, né? Aquele tempinho ali é importante. É interessante falar isso. Limpe, a gente acabou de ver um tratamento facial, uma limpeza facial. E a gente também precisa limpar por dentro, né? Por dentro. Se há alguma ferida, se há alguma sujeirinha, uma amargura, um problema do passado. E a gente fala até que Jesus, ele é água viva, né? Sim. Então derramar mesmo essa água que leva embora todas as impurezas, todo esse mal. Mas eu acredito também que para a gente pedir para nós mesmos a restauração, a gente precisa identificar o que está acontecendo, né? Interessante. É interessante saber pedir, né? Independente da religião, independente do que se professe, é importante se conhecer. Eu acho que essa parte do cuidado eu estou referenciada a se conhecer. Isso, analisar. Exatamente. Quando é que eu estou triste? Talvez eu não dê conta da tristeza. Eu dou conta de que eu não tomei banho. Eu vou dar conta que eu não penteei o cabelo. O outro vai me ver sem pentear, sem maquiar e vai estranhar. Às vezes a pessoa não se percebeu triste. A pessoa pode estar em casa, às vezes, pensando assim, mas como é que eu percebo, né? Exatamente. Dormindo demais. Não quer falar com ninguém. Só quer ver televisão. Muito tempo vendo televisão. Mãe de uma amiga minha faleceu, assim, com depressão. Ela começou a ficar só assistindo TV, não queria sair de dentro de casa, não queria tomar banho, não queria comer. E aí, quando foram procurar um médico, já estava num nível muito avançado. E eu acho que na atualidade a gente tem um risco muito grande. Hoje em dia não se fica triste, se fica deprimido. Todo mundo fala, eu estou estressado, eu estou deprimido. Eu estou estressado. Esses são diagnósticos muito profundos. É muito mais sério, né? É muito mais sério. Você precisa de uma ajuda profissional para detectar se é uma depressão, se é uma crise de ansiedade, se é um transtorno maior. A partir do momento que eu me conheço, eu posso descrever para o profissional o que eu estou sentindo. Às vezes você está triste, você pode ficar triste. E isso não é uma depressão. E essas questões, essa falta de cuidado, pode ser um sinal, se eu não cuido de mim, e aí desencadear para um vício. Exatamente. Porque aí vai gerar um problema muito maior. E piorar a relação com o outro, né? Porque aí se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não me protejo, como eu vou proteger o outro e eu vou cuidar do outro? Isso é complicado. É uma questão de escolha também, né? Eu, um pequeno testemunho rápido, né? Eu, como eu tenho essa doença endometriose, a medicação é muito forte. E é uma das primeiras coisas que o médico falou para mim. Você vai ter depressão, você vai ficar de cama, você vai envelhecer, vai cair unha, vai cair cabelo. E eu não acreditei. O primeiro dia que tomei a medicação, o segundo dia eu estava em cima da cama, no quarto escuro, não querendo falar com ninguém, tremendo. E a minha tia ligou para o meu esposo e falou, leva que ela não está bem. Quando eu cheguei no hospital, eu falei, volta para casa que a medicação vai ser isso mesmo, daí para pior. E eu falei, não, senhor, eu não vou aceitar isso na minha vida, pela minha vida ativa, de eu estar te adorando. E hoje o médico não entende como que eu não entrei nesse quadro depressivo, né? Porque é a ajuda de Deus, né? É essa questão também, você começou, já no princípio analisou e já percebeu. Analisei, escolhi ser diferente. Legal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino, que assunto abençoado. Fica de fora não. Olá, eu sou a Larissa Aires, da Agridoce Gastronomia. E hoje nós faremos um lombo de pirarucu, um peixe brasileiro da Amazônia, com uma brandagem de palmito pupunha. É uma receita fácil, gostosa. E com produtos nacionais, né? Produtos brasileiros, que a gente tem que consumir, a gente tem que dar valor ao que a gente tem. O que a gente vai começar é a temperar o lombo de pirarucu, com sal. Uma pimentinha, pode ser pimenta branca, pode ser pimentinha do reino, um pouquinho só. A gente vai dar uma besuntada nesse lombo, com um pouquinho de azeite. E vou ensinar para vocês um truque. Um truque para não grudar o peixe na frigideira. A gente passa só um pouquinho de farinha de trigo. Não é para empanar o peixe. É só uma camadinha para evitar que ele grude na frigideira. Frigideira quente, te acrescento azeite. O azeite está com um pouquinho de óleo e de água, por isso que está respingando um pouquinho. Mas não tem importância. Aqueceu a frigideira, a gente vai selar esse peixe. Ele vai ficar nesse fogo por em torno de 5 ou com a 6 minutos. Enquanto isso, nós faremos a brandade de palmito pupunho. Estou esquentando a panela. Nessa panela, vou colocar também, para dar início, um pouquinho de azeite. cebola picadinha. Esperar ela dar uma leve refogada. Vamos ver como é que está esse peixe embaixo. Está ficando lindo. Vamos esperar essa cebola começar a suar. uma colherzinha. cebola suar. A gente acrescenta o alho. A pupunha picadinha. Essa pupunha foi comprada já picadinha, congelada no mercado, pupunha São Cassiano. Tudo para facilitar a nossa vida. Deu uma refogada nesse palmito com um pouquinho de sal. um pouquinho de pimenta do reino. 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 Vamos ver como é que está o peixe. um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de pimenta do reino. E depois o palmito pupunha. O pirarucu é um peixe com uma carne delicadíssima, branca, deliciosa. Vou aproveitar para mandar um abraço para o Rafael da Mariterra, que é um parceiro da Agridoce. Ele que nos fornece essa maravilha. É só o tempo de aquecer o purê junto com o palmito. Aqueceu, a gente vem com mais um pouco de azeite. E aí sim, para finalizar a nossa brandagem de palmito. Esquentou, reserva. E vamos partir para o nosso vinagrete de pimentas brasileiras. O que leva o nosso vinagrete? Leva cebola roxa. Cebola roxa é bem importante, porque ela tem menos acidez do que a branca. Então, para ser consumida crua, ela é a mais indicada. Temos salsinha, coentro, pimenta dedo de moça sem semente. É importante para não ficar muito picante. Vou dar uma olhadinha no peixe. O peixe já está bom, a gente já vai reservar. Diminuir aqui o fogo. Coloquei a cebola roxa, coentro, salsinha, pimenta dedo de moça sem semente. E agora eu vou colocar pimenta biquinho, bem picadinha, com a semente. Pimenta biquinho não tem ardência. É uma pimenta leve. A gente coloca um pouquinho de sal. Vinagre de maçã. E agora o azeite. A proporção que a gente usa de vinagre para azeite é de 1 para 3, para que não fique muito ácido o nosso molho. O que a gente vai fazer agora é empratar. Deixa eu pegar um pratinho aqui. E... 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 A gente coloca um pouquinho da brandade de palmito. Tradicionalmente, a brandade é feita com bacalhau. Dessa mesma forma, nessa mesma proporção, a gente bota o peixe. Peguei mais uma colherzinha. Agora a gente vai colocar o vinagrete de pimentas brasileiras. Vamos para a receita? Vamos para a receita? A gente vai precisar de um lombo de pirarucu inteiro, sal e pimenta do reino a gosto, farinha de trigo o suficiente, quantidade necessária para a gente selar, azeite. Para a brandade de palmito, a gente vai precisar de 300 gramas de pupunha picado congelado, 300 gramas de batata cozida e espremida, 100 gramas de cebola picada, 150 ml de azeite, 2 dentes de alho amassados, 2 dentes de alho amassados, sal e pimenta do reino a gosto. Para o vinagrete de pimentas brasileiras, nós precisaremos de 1 pimenta a dedo de moça sem semente, 10 pimentas biquinho cortadas, 3 colheres de sopa de cebola roxa picada, salsinha e coentro a gosto, 150 ml de azeite, 50 ml de vinagre de maçã, sal e pimenta do reino a gosto. Vamos para o comercial? A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 6,19 que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que não pertence mais a nós, mas a Deus. E eu acho isso um peso, né? A gente está conversando aqui de cuidados pessoais, uau, a responsabilidade que a gente tem de cuidar do nosso corpo, porque é de Deus, não é nosso. Então precisamos ficar atentos, né? Estava falando agora que uma época eu fiquei roendo a boca, é um sinal de nervosismo, né? Tem também que enroie a unha, você falou, né? A gente fica assim, né? Não sei, não é uma ansiedade, é uma forma da gente, colocar para fora alguma coisa que a gente está sentindo, né? Fora tudo, o que contribui também é uma alimentação, né? Para o cuidado pessoal, exercício físico, caminhar, se alimentar bem, como você falou, meditar sobre um livro, ouvir uma boa música, né? Descansar, dormir, são cuidados que a gente tem com a gente, né? Tentar coisas novas, tentar coisas novas, né? Eu dou aula de música e às vezes o aluno chega lá e diz assim, eu não consigo, eu falo assim, elimina essa palavra da tua mente, porque antes de você emitir a frase, o teu cérebro já assumiu. Então, se você não emite a frase, nem pensa, então você é capaz de executar. Então, eu acho que se não consigo na nossa vida, a gente tem as nossas limitações, mas a gente pode ultrapassar as barreiras. Então, eu acho que a gente, a pessoa que está em depressão, ou está passando por qualquer dificuldade, tem que ultrapassar essa barreira, entender que precisa de ajuda, que muitas vezes ela não quer saber de ajuda, ela quer ficar no mundinho dela. Muitas vezes, né? E é ruim, né? O mais normal é se isolar, né? Se isolar. Então, não se isole. Eu quero já agradecer a presença de cada uma de vocês, da Vanessa. Obrigada, viu? Volte sempre. Na próxima aí, você fala ainda mais com a gente. A Valéria também, ceticista. Obrigada. Obrigada, Gisele, que participou aqui também, no Cuidado da Pele. E obrigada, Michele. Ah, eu que agradeço, querida. A palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto, né? Então, que possamos cuidar também do nosso coração, para sermos ainda mais bonitas, mais femininas, cheias de alegria e de paz. Vou convidar, então, você para vir aqui cantar e encerrar esse momento. Deus te abençoe. Acompanhe sempre o Espaço Feminino. Não fique de fora. Sempre à tarde. Tentei quando tive de lutar, chorei demais, padeci e sofri. Me calei, pois foi Deus quem mandou. Esperei, confiei no Senhor. Não desisti, fui até o fim. Resisti, estou aqui de pé. Pensei que seria meu fim, não vi solução, nem ninguém pra ajudar. Mas logo lembrei-me de Deus, Ele jamais vai me abandonar. Não desisti, não desisti, fui até o fim. Resisti e estou aqui de pé. Pra contar as bênçãos do Senhor, provar que Ele sempre é fiel. Eu sou o milagre de Deus, Ele jamais despreza os seus. Chegou minha vez de triunfar. Declaro, sou mástico e vencedor. Meu Deus é demais, não falhará. Eu sou o milagre, o milagre do Senhor. Pensei que seria meu fim, não vi solução, nem ninguém pra ajudar. Mas logo lembrei-me de Deus, Ele jamais vai me abandonar. Não desisti, fui até o fim. Resisti e estou aqui de pé. Pra contar as bênçãos do Senhor, provar que Ele sempre é fiel. Eu sou o milagre de Deus, Ele jamais despreza os seus. Chegou minha vez de triunfar. Declaro, sou mástico e vencedor. Meu Deus é demais, não falhará. Eu sou o milagre de Deus, eu sou o milagre de Deus. Pra contar as bênçãos do Senhor, provar que Ele sempre é fiel. Eu sou um milagre Ele jamais desprez no céu Chegou minha vez de triunfar Declaro, sou básico e vencedor Meu Deus, de ti nós não falhará Eu sou um milagre Um milagre do Senhor Eu sou um milagre